Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Não repara que a camiseta, tá? Notórios, a camiseta antigona. Por isso que ela tem essas manchas aqui, mas eu gosto dela. E nós estamos de quarentena, né? Todo mundo aí tá trancado dentro de casa. Pelo menos quem são as pessoas mais conscientes e as que podem também, né? Não dá pra gente julgar, tem muita gente também que precisa continuar trampando. Mas a gente tá evitando sair aí de casa. E justamente o programa de hoje é pra gente falar um pouquinho disso. O que fazer dentro de casa se você não tem cultura? Não é que eu não tenho cultura, todo mundo tem cultura, caralho. Que frase de filha da puta é essa minha? Se você não gosta de cultura, né? Se você não tem acesso à cultura, vamos ser mais tranquilos, né? É que eu já vi a milhão da rua, então meu pensamento já tá balanceado, né, mano? Eu já vi tanta coisa, já vi tantos comentários, já. Eu falei, mano, é melhor ficar em casa mesmo, porque uns falam que é teoria da conspiração. Então o cara tem aí acesso, milhões de pessoas têm acesso ao canal de comunicação do cara. E o cara vem falar que é teoria da conspiração, mano. Vem falar que isso não existe, que ele vai continuar a rotina dele normal. Gente, você vai continuar a sua rotina normal, mas o idoso que tá dentro da sua casa, a criança que tá dentro da sua casa, vai acabar sendo atingida, certo? Então deixa eu ver se essa luz também tá certa aqui. Essa luz tá certa? Isso aí? É o que dá pra iluminar hoje também. É isso aí. Bom, então tomem cuidado, vamos agir conforme aí, usar o álcoolzinho, ter as higiene, evitar aglomerações mesmo. Mas vamos falar dessa parte da cultura, né? Uma coisa que pelo menos eu posso dizer que a gente manja um pouquinho. Eu e vocês estão do outro lado aí que acompanham esse canal, certo? A gente manja um pouquinho de cultura, então vamos falar. O que fazer dentro de casa, velho? Se o cara não toca nenhum instrumento, ele não vai ensaiar o instrumento. Se o cara não gosta de ler, não vai ler, tá ligado? O cara vai fazer o quê, velho? Vai zerar Netflix? Vai zerar todos os jogos que ele tem, certo? E vai fazer mais o quê, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer. Então eu vou aproveitar aqui, vou falar um pouquinho dos livros que eu tô lendo. De repente inspira alguém aí dos quadrinhos e dos mangás. Eu tô lendo Blade... Rapaz, isso aqui é pesado demais, mano. Esse aqui já é o 2, né? Blade 2, a lâmina do Imortal. Já falei do 1 aqui no canal. Mano, pensa um quadrinho pesado, né? E mangá é bom porque mangá tem aquela parte visual legal. Quando você tá cansado de ler coisas com muito texto, você vai pro mangá ali e você consegue dar uma espairada na aventura, certo? E aí também comecei a ler Meditação Taoísta. Esse livro aqui, né? Porque eu tava parando já um outro livro. Aí este livro inclui, na íntegra, a obra de Zhu Wanlun, que é o Tratado sobre Sentar e Esquecer. Nada mais, né? Escrita no século VIII pelo patriarca Sant Macheng Zen, da dinastia Tang, que nasceu ali em 618, e ele ficou até 907 d.C., provavelmente. Certo? A tradução diretamente do chinês e comentários do mestre Wu Jinshen. Então, pra quem gosta aí, ó, Meditação Taoísta, é um... Esse cara aqui, ó, que escreveu, é muito foda, certo? Eu tô ainda no comecinho. Quando eu estiver avançando mais, eu vou falar pra vocês. Falei que ia comentar sempre desse livro aqui que eu tô lendo, certo? Que é uma compilação de terror, feita pela editora Dark Side. E, cara, já tô no finalzinho aqui. Meu, tem uns textos aqui que é brilhante. Você vê o tamanho dos caras brilhantes, né? Esse Amor de Mãe aqui, do Brian James. É legal, mas é um continho, assim, que não é nada perto do... Aí tem o Edgar Allan Poe, que é muito bom, que aí você vê por que que chama O Coração Delator. Esse aqui, ó. Aí você vê por que que o Edgar é o Allan Poe mesmo. Não tem jeito, assim, sabe? Mas tem outros autores aqui que são muito bons e outros medianos. Esse Hansen Campbell, acompanhante, é legal, mas não é nada demais também. Como eu falei pra vocês, eu queria comentar alguns dos contos, né? Então, deixa eu ver mais o que que é aqui, que eu posso comentar pra vocês. Sei dar spoiler do livro todo, que é uma coisa que eu odeio quando eu vejo nesses canais. Eu quero resumir no livro. Gente, tem muito canal que tem muito acesso, porque é canal pra preguiçoso, mano. Sabia? Os preguiçosos vão lá ver o resumo dos livros, pra depois comentar em algum lugar. Eu não faço isso, não, mano. Esse Kevin Kigley, que é Atraídos Pelo Fogo, aqui, ó. Para o Fogo, é legal também, mas não é nada assim também, ó. Ah, agora eu vou te falar, mano. Tem um cara aqui, mano. O Brian Kenney, O Fim de Tudo, é legal. Muito bom. Vamos ver mais um. Aí tem esse cara aqui. Quem conhece, sabe o que eu tô falando. Cleve Barker. Não é à toa que Cleve Barker, eles falam que é o novo rei do terror já há muito tempo. Cara, esse... Ainda mais que essa tradução foi feita direto da versão britânica, né? Então, não teve que passar ali por outra tradução, porque geralmente os caras erram muito quando traduz pra outra língua, pra depois traduzir pra cá. Então, veio direto dessa tradução. Mas Cleve Barker mostra todo o seu poderio de linguagem, né? Quando ele pega um conto desse aqui pra fazer, você fala, meu, por isso que esse cara é grande desse jeito. Não é brincadeira, não. Bom, tá aí, ó. Tô no finalzinho. Quando eu tiver terminando os últimos dois contos, eu volto a comentar pra vocês. E voltei a ler Do Inferno, certo? Essa obra sensacional aqui da Veneta. O Alan Moore e Ed Campbell. Pra quem conhece o Alan Moore, o maior quadrinista que existe na face da Terra, o maior escritor de quadrinhos. E o Campbell aqui, ó. Certo? Aqui o bagulho é pesado, né, mano? O Ed Campbell é um desenhista que é sensacional. Não podia ter um desenhista melhor, porque ele consegue exprimir cada trecho que o Alan Moore faz no roteiro. Ele vem aqui e coloca magistralmente. Então, você lê o roteiro e você lê com os olhos a figura também, os desenhos. Você tem que ficar lendo ali. E é um traço muito rabiscado. É que aqui a luz tá... É um traço muito rabiscado. Mas tem hora que você fecha um pouquinho o olho pra ver a dimensão do traço, assim. É daquelas obras que vale a pena revisitar. Então, eu tô revisitando Do Inferno. Afinal, foi um investimento aí, né? Grande, ó. Não é uma obra barata. Certo? E vocês? O que vocês vão fazer nessa época que você fica mais em casa? Vai organizar sua coleção? Vai pôr as coisas em dias? Vai catalogar os DVDs? Os VHS pra quem tem? As fitas cassete? Olha o tanto de fita cassete que eu tenho pra arrumar aqui, mano. Tá ligado? Então, acho que eu vou dar uma catalogada também. Lembrando que o trabalho da Ser o Povo continua. A gente tá editando o livro. A gente tá pra fazer o lançamento do Datilógrafo aí. Já estamos mandando pelo correio. Beleza? E o trabalho da Comic Zone também continua nas partes da editora. A gente logo, logo tá com lançamento aí, com coisa nova também. Nessas coisas a gente vai parar porque a gente faz também. Eu não vou fazer em home office porque o escritório é aqui perto e eu vou pra lá. Mas, infelizmente, a ONG Interferência teve que ser fechada. Infelizmente, o acesso ao escritório teve que ser restrito também. Então, nós vamos ter que fazer essas coisas pra poder superar esse momento aí. Até a Onda Sul também. Hoje eu já me reuni com o Davi. A gente tá aí vendo até quando a gente vai com as atividades abertas. Não dá pra ir na contramão. de todo mundo. E eu queria falar uma coisa pra vocês, mano. Tenham responsabilidade quando vocês forem falar sobre isso. Tem muita gente aí que tem impacto, que não tá tendo responsabilidade perante o número de pessoas que seguem. Certo? Então, mano, faz honrar aí os views que você tem, os comentários, né? A monetização que você ganha. Pô, não fala besteira não, cara. Não fala que isso aí é uma teoria da conspiração, que isso aí é mentira, é exagero, porque realmente não é. E a gente é melhor precaver e não acontecer o que as pessoas estão falando do que a gente não precaver e acontecer. Beleza? Então, cuida da mamãe, do papai aí e posta aí no comentário o que você quer que a gente comente aí durante esses dias que nós vamos estar se falando direto, provavelmente. E vamos falar muito de coleção, vamos falar de muito de livro também, que é o que sobra pra cultura. O que você vai fazer em casa em termos culturais agora, hein? Agora é em casa. Então, o que você vai fazer em termos culturais em casa? Tá bom? É nóis. Um abraço.